Música Nesse mês de maio, a UFSM realiza a 15ª edição do programa Janela Aberta, o qual recebe todo ano escolas de várias regiões do estado, com objetivos de possibilitar a interação entre esses alunos e a universidade, bem como maiores conhecimentos das áreas de estudo. Primeiramente, a gente faz um trabalho interno aqui na UFSM, para ver quais os locais que estão disponíveis para visitação. Após isso, então, a gente divulga junto às escolas. A gente já teve vários relatos de estudantes que chegam aqui, e a grande maioria vem de cidades pequenas, e eles ficam encantados com o tamanho da UFSM, até colocam que é quase maior que a cidade deles. Enfim, é bem bacana, porque eles também têm essa oportunidade de ir até o laboratório, ver realmente o que é feito, né? Então, é um retorno bem positivo por parte das escolas. Assim, é uma oportunidade única que a gente tem. Há vários anos a nossa escola vem, e assim já temos vários alunos que estão estudando aqui na universidade. Foi, assim, muito bom. O planetário, que assim, acho que foi o que os alunos mais gostaram. Estou achando uma oportunidade muito gratificante, até porque a gente caminhou por vários campos da universidade, né? A gente adquiriu muitos conhecimentos. Ah, está sendo muito legal. Bom, a gente faz um treinamento com alunos guias, que a gente chama de alunos guias. São alunos de curso da graduação que vêm aqui fazer uma inscrição e ficam durante todo o dia com a escola. Então, a escola chegando aqui no campus da UFSM, ela vai até o local de encontro, que a gente marca sempre no planetário, e aí tem um aluno guia do curso de vários cursos de graduação da UFSM, que ele vai estar levando essa escola até os locais de visitação. Juntamente com o Descubra, que é outro programa até relativamente parecido, é uma oportunidade muito, muito boa para o pessoal realmente saber qual é a escolha que eles estão fazendo na hora de entrar lá no SISU. E, tipo, isso é uma coisa muito, muito boa, assim, na visão do aluno, que isso também pode ajudar a diminuir bastante a desistência dos cursos, porque o pessoal vai para um curso sabendo o que realmente vai ver nele, sabe? Aí eu acho muito interessante.